A gente fala agora sobre esporte, gente, porque atletas de basquetebol feminino e masculino e handbol também aqui de Três Lagoas estão disputando nesta semana em Campo Grande os Jogos Escolares da Juventude. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Atletas de 15 a 17 anos de vários municípios de Mato Grosso do Sul estão em Campo Grande desde a última terça-feira disputando aí os Jogos Escolares da Juventude. Nesta semana são duas modalidades, o basquetebol e também o handbol. A notícia boa vem do basquete. Tanto os meninos quanto as meninas estrearam os Jogos da Juventude Escolares com vitória. Os meninos venceram por 69 a 17 o time de Água Clara e as meninas venceram de 73 a 11 o time de Coxim. Inclusive nesta quinta-feira o time feminino de basquete volta às quadras pra disputar com o poderosíssimo time de Ponta Porã pra saber quem será o líder aí da chave. Os meninos também entram em quadra aí também já pra tentar e garantir aí a primeira colocação nessa chave. A notícia ruim, infelizmente, vem do handbol que estreou com derrota, perdendo aí para a cidade de Aquidauana por 38 a 17. Ana? A notícia ruim, infelizmente, vem do handbol que estreou com derrota, perdendo aí para a cidade de Aquidauana por 38 a 17.